Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas eu sei que logo vou sair Vou pra quebrada resolver os meus problemas Vou zoar e tirar onda no palco como MC Dali capela é o ponte do Tônica Altri Mas tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção Eu falo isso porque tem troca de tiros E uma bala perdida pode encontrar você Virando a esquina vejo uma forte neblina Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer É embaçado ouvir pelo cruz do crime Não quero mais viver nessa contramão E nesse filme a bala não é de fechinha E dependendo onde afetar tu não levanta mais do chão O produtor desse grande curta-metragem Não forneceu um colete pra mim na cena do ar Ficou difícil de encarar essa responsa Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar Dali capela é o ponte do Tônica Altri Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte e tem que ter disposição E na antiga minha mãe deu um conselho Pra ter isso meu filho te dou um mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime E também aos seus regimes não sou digno de dó E o desgosto bateu forte na coroa Seu filho na vida à toa ela prefere morrer Minha rainha te ama acima de tudo E perante esse absurdo eu explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que emocionasse mexesse com o coração E a brincadeira era andar pelos telhados Pular muros e barracos como polícia e ladrão Era engraçado eu me apegava na maldade Ao invés de ser mocinho queria ser o vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou de pomado com canudo de ladrão Ali Cabela é o bonde do Tony Cautry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC Careca Tu tem que ser braço forte e tem que ter disposição É essa você não esperava DJrodj.com Topfunk.net Bota a cara pra tu ver